A oração é uma arma. A oração, além disso, é a mais poderosa arma para nos defendermos dos nossos inimigos. Quem não se serve dela está perdido. Nem duvida o santo em afirmar que Adão caiu porque não se recomendou a Deus na hora da tentação. Adão pecou porque não rezou. O mesmo escreveu São Gelásio, falando dos anjos rebeldes. São Carlos Borromeu a diverte em uma carta pastoral que, entre os meios que Jesus Cristo nos recomendou no Evangelho, deu o primeiro lugar à oração. Ele quis que nisso se distinguissem as igrejas católicas e sua religião das outras seitas, querendo que, de um modo especial, ela se chamassem Casa de Oração. Minha casa será chamada Casa de Oração. Conclui São Carlos Borromeu na mesma carta que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Por isso, nas trevas, nas misérias e nos perigos em que nos achamos, não temos nenhum outro a que infundar nossas esperanças, se não levantar os nossos olhos a Deus e, pela oração, em pertrar de sua misericórdia a nossa salvação. — Como não sabemos o que devemos fazer, dizia o rei Josafá, não nos resta outro meio do que levantar nossos olhos para vós. E assim também fazia Davi, não encontrando outro meio para se livrar dos seus inimigos do que rogar continuamente ao Senhor, que o libertasse de suas ciladas. Os meus olhos se elevam sempre ao Senhor, porquanto Ele tirará os laços de meus pés. E assim não cessava de rezar o real profeta, dizendo, — Olha para mim e tem piedade de mim, porque sou pobre e só. Chamei a ti, Senhor, salva-me, para que guarde os teus mandamentos. Senhor, vou ver para mim os vossos olhos. Tende piedade de mim e salvai-me, porque sem vós nada posso, e fora de vós não encontro quem possa ajudar-me. — A CIDADE NO BRASIL